Viver, viver, sim, todos querem viver Mas viver com tristeza não é viver Sem paz, sem amor, sem Jesus não é viver Mas viver sem saber por que desistir Sem saber para onde ir Não é viver Viver é buscar a Deus É sentir o porquê do existir É andar sabendo para onde ir Sim, pois Jesus é viver É sorrir É você Hoje viver Hoje viver Aceite a Cristo em seu coração Saberá, sentirá o porquê do existir, do viver, do morrer Amando, sorrindo, cantando Buscando sempre a Deus Viver é buscar a Deus É sentir o porquê do existir É andar sabendo para onde ir É andar sabendo para onde ir Sim, ter Jesus é viver É sorrindo, 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 sorrindo Se em tua carne Se em tua carne a dor é tamanha A fé A fé remove montanhas Em tudo na vida A fé sempre ganha A fé remove montanhas Com Deus Com Deus vencerás Com Deus vencerás Com Deus vencerás a batalha Jesus é forte e não falha No sangue de Cristo o mal não te apanha Porque a fé remove montanhas Se em teu lar existem angústias estranhas A fé remove montanhas Sem ondas pra pias Sem ondas pra pias O vento assanha A fé remove montanhas A fé remove montanhas Com Deus vencerás a batalha Jesus é forte e não falha Com o sangue de Cristo o mal não te apanha Porque a fé remove montanhas Porque a fé remove montanhas Porque a fé remove montanhas Amém. 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 Não há um momento em que nos esqueça Não há um momento em que nos esqueça Não há um momento em que nos esqueça Não há um amigo E é como Cristo Não, não, não há Não, não, não há Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Tão privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto sentir sua mão Eu também queria a mesma alegria Te vendo bem perto, bem juntinho a mim Olhar os seus olhos, serenos e meigos Como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta quem era muito lindo Inspirava a vida e também confiança Te dava a todos um doce e fim do Ao ver as traburas, os quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Eu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio, não creio Não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Sem plante de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Pois creio no Cristo Que é vencedor Um dia também Um dia também Eu verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Tal como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Tal como ele é Eu vivia no mundo perdido Tua luma ouvelha Que não tem pastor Vida cheia de vício e pecado Sofrendo dolor De angústia e de dor Eu sou teu mestre Teu libertador Sou tua esperança Sou teu bom pastor Eu sou teu mestre Eu sou teu mestre Eu sou teu mestre Teu libertador Sou tua esperança Sou teu bom pastor Sou teu bom pastor Mas um dia Sonho que Jesus Me dizia assim Quero te salvar Vem amigo Eu sou teu amigo Eu tiro o abrigo Vem sim descansar Minha vida Minha vida Minha vida Não é mais a mesma Minha vida Porque meu Jesus Já modificou Me tirou Das trevas Das trevas para a luz O divino O pão Ao meu Deus Sem tempo Eu sou teu mestre Teu libertador Sou tua esperança Sou teu bom pastor Eu sou teu mestre Eu sou teu mestre Eu sou teu mestre Teu libertador Sou tua esperança, sou teu compasor Estou vendo Jesus que nos saiu No mar não tem franca, com nós eu subi Estou vendo os recortos abrindo Os salvos saindo, como ele saiu Estou vendo a igreja subindo Todos os remigos que Cristo remiu Estou vendo a felicidade De quem deste mundo pra sempre partir Estou vendo com os olhos da fé Da fé que eu tenho em Cristo Senhor Estou vendo na palavra santa Que tanto me encanta e me traz amor Estou vendo na palavra santa Que tanto me encanta e me traz amor Estou vendo na palavra santa Estou vendo negando a luz Estou vendo um grande tormento Na falta de alento Estão sem Jesus Estou vendo a grande agonia De vidas vazias na tribulação Estou vendo muitos lamentando Estou vendo muitos lamentando Estou vendo muitos lamentando Que tanto me encanta e me traz amor Estou vendo muitos lamentando Estou vendo muitos lamentando Estou vendo muitos lamentando Estou vendo muitos lamentando Estou vendo momentos Estou vendo momentos Se divertiam, vendo as feras matando cristãos, não sabiam que naquela arena as gotas de sangue eram grãos. Que brotavam e se espalhavam, recebendo de Deus o poder, pra mostrar aos reis desse mundo, que um crente não pode morrer. Não, não se pode matar um crente, Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim, tem sorte, porque sua morte não é o fim. Meu irmão, do que estás com medo? De quem possa tua vida aceitar? Saibas que o inimigo maior, é aquele que pode tua alma tragar. Não te cales, não temas ao mundo, vai pregando e buscando o poder. E verás que na hora da morte, o Senhor não te deixa morrer. Não, não se pode matar um crente, Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim, tem sorte, porque sua morte não é o fim. Já dói em sua caminhada, seguia em grande solidão. E a triste, pois ele pensava, o meu Deus comigo não vai dar. E quando a noite chegou, se deitou no chão pra descansar. Uma pedra foi seu travesseiro, e ao dormir começou a sonhar. Uma grande escada ele viu, onde anjos estavam a andar. Sobre ela, o Senhor nosso Deus, a Jacó começou a falar. Sou o Deus de Zaque e Abraão, desta terra a ti eu hei de dar. Estou contigo e sempre estarei, para sempre te irei guardar. Acordando, Jacó do seu sono, disse grande é este lugar. Isto aqui é a porta do céu, na verdade Deus aqui está. Eu pensei que estivesse sozinho, sem ninguém para me ajudar. Aqui é a casa de reis, é vertelo onde eu virei louvar. Tu que és caminhante na vida, quando a Jacó pensas sozinho estar. Não te esqueças, Deus é poderoso, para sempre te irá guardar. Quando abrires o teu coração, e deixares o Senhor entrar. Companheiro será mais que irmão, e ver dentro a vida será. Uma linda melodia, uma linda melodia, deves ter. Quando triste, vou aguardar, pois as dores podem lágrimas trazer. Uma linda melodia, uma linda melodia, deves ter. Cante uma canção, quando a noite chegar. Quando em formação, ou em aflição. O azul é cantar, quando brilha o sol. Deves-me cantar, quando o mar surgir. Oh, não deixes a canção ter de fugir. Cante uma canção, quando a noite chegar. Cante uma canção, ou em aflição. Fácil é cantar, quando brilha o sol. Deves-me cantar, quando o mar surgir. Cante uma canção, ou em aflição. Cante uma canção, ou em aflição. Sonhei que um dia, chegando, estava ao fim. Anjos de branco, tocando belas almas. Ouvi trompetas, soando para mim. A melodia que eu vi, era a melodia. E um mural, com grande voz cantava. Um hino santo, de música inspirada. Eu vi Jesus, que no seu trono estava. A melodia que eu vi, era a melodia. Agora ficou suave. E uma voz do seu trono, escutem todos. O que está escrito, assim um anjo comigo então falou. Desperta amigo, ó tu que ainda dorme. Vê como é lindo o paraíso eterno. Vê como é lindo o paraíso eterno. Entra no gozo preparado para ti. Vê como é lindo o paraíso eterno. Vê como é lindo o paraíso eterno. Vê como é lindo o paraíso eterno. Ao fim dar uma dor desta vida... Quando a morte ao Teu lado chegar... Que destina de ter a tua no ar, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte qual vais aceitar? Amanhã pode ser o encontrado, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não morre, nunca ver o semplante de Deus. Só os crentes com corações lindos, poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte qual vais aceitar? Amanhã pode ser o encontrado, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus. Brilhará-se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Quero que o Senhor se está no ar, um caminho brilhante de luz. Se acolha, vida ou morte qual vais aceitar? Se acolha, vida ou morte qual vai aceitar? Se acolha, vida ou morte qual vai aceitar? Se acolha, vida ou morte qual vai aceitar? Saberia dar amor, se você jamais chorou Saberia dar amor, se você jamais chorou Valoriza quem lhe guia, se jamais perde do amor Eu não creio, eu não creio, amigo, não creio Valoriza a sua paz, se o temor nunca encontrou Valoriza a salvação, se perdido não se achou Saberia dar coragem, se temor jamais gostou Eu não creio, eu não creio, amigo, não creio Eu não creio, eu não creio Que o Senhor nos demonstrou Se cumprisse com fervor O que ele planejou Amaria seu irmão Com o mais profundo amor Isso eu creio Isso eu creio Amigo, eu creio Isso eu creio Isso eu creio Amigo, 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 eu creio